A janela destrancou e tudo por aqui já se animou E temos pratos pra oito mil porções Fazia sempre esse lugar pra essa luz e não dançar Finalmente vão vir os portões E a gente de verdade, eu vou até estranhar Mas como eu estou pronta pra mudar Por uma vez Na eternidade Essas torres vão brilhar Por uma vez Na eternidade O dia inteiro eu vou donar Não sei se eu não sou ou são gases Mas assim é bem melhor Por uma vez Na eternidade Eu não vou estar só Eu não vou estar só Eu não vou estar só Um ano Eu não vou estar só